Olá, amigos do canal, muito bem-vindos. Meu nome é Luiz e é com extremo prazer que eu compartilho com vocês um equipamento de luxo da Pioneer, um aparelho muito sofisticado e muito diferenciado que vocês vão acompanhar comigo. Eu não vou dizer que é o mais lindo ou melhor, né, porque tem tanto aparelho dessa época e tanta coisa boa, muitos que inclusive eu nem conheço, né, então seria injusto eu fazer uma declaração desse tipo. A gente vai começar vendo a traseira aqui, cabo de força, original ainda, a Pioneer, super grande aí, comprido e conservado, né. Ele traz uma plaqueta aqui com o modelo dele, é o CT-A7D, aparelho japonês com serial aí ainda de época, né. Ele tem esse acabamento lateral de madeira, dá um charme todo especial no equipamento, né. Eu posso apontar pra vocês que o único detalhe é essa aqui na traseira aqui. Pensei em reformar, mas no final, olhando tudo, 96%, tudo bonitinho, eu não falei, não vale a pena não, principalmente na parte traseira, eu vou deixar original esse equipamento. Todos os descritivos aí, a pintura brilhante e bonita e tem aqui os conectores RCA de entrada e saída pra você gravar e reproduzir com muita qualidade. A gente vai fazer aqui as conexões, nós vamos virar e a gente já volta pra testar esse equipamento. Prontinho, virei o Pioneer. Muito lindo esse aparelho, gente. É um dos mais bonitos que eu já tive aqui, não tem dúvida nenhuma, né. O modelinho dele aqui, CT-A7D. Aparelho aí, três cabeças, tudo que você precisa pra um show de gravação. A gente vai testar alguma coisinha aqui, não vai dar pra ver tudo de jeito nenhum. Tem que ver o manual aí, como é que funciona tudo, os recursos todos, mas a gente vai dar um passeio por ele aqui no dia de hoje. A gente vai fazer o vídeo aqui com o model L66 CNP, né. São as caixas da FAR. Quem vai tocar aqui tá na faixa 6 já, aqui o CLD-S104 e o amplificador model 360 que vai amplificar pra gente, tá. Então, vamos falar um pouquinho dele aqui, porque pra gravação a gente vai fazer a gravação assim, gravar e reproduzir ao mesmo tempo, né. Essa é uma competência aí das três cabeças, tá certo? A gente vai vendo aqui, ó. Eu vou ligar ele, né. Olha que show, compartimento iluminado, né. Aí você tem um display azul com vermelho, muito top, um contador laranjinha, ele é campeão demais mesmo. Então ele vem aí com vários esclarecimentos aí, dois capos, tá, né. Ele tem várias características aí que o tornam muito diferenciado. A gente ligou ele aqui, você tem aqui o timer, você tem aqui as teclas principais na vertical, stop, play e rec. Você tem pausa aqui, o outer rec mute, você tem aqui o tape monitor, pra você, é, você acompanhar a gravação, né. Enrosquei aqui, mano. Pra acompanhar a gravação, monitorar, né. O próprio nome já fala aí. Você tem aqui pra trás e pra frente, avanço e retrocesso, né. Dolby, Dolby NR, aí você vai ter o tipo B e C, né. Aqui você receta o contador. Você tem ali controle de nível de gravação e de saída de áudio também. Ok. O aparelho é muito show de bola, muito lindo, classe total, né. Esses acabamentos laterais aqui, né, são demais mesmo. Eu vou até pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, a minha trena mágica, porque esse aparelho, ele tem uma largura muito diferenciada. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Largura dele é 45,5. E aproveitando já a profundidade, até a frente 35,5, se você contar o botão 37,5. E já que nós estamos medindo, não vai ficar faltando altura não, né. 13, tá. Então, essas são as dimensões desse equipamento. Vamos colocar pra gravar e a gente já vai. Bom, a abertura também é um show de bola, né. Você clica aqui, ele abre aí, todo suave, né. Vamos dar uma olhadinha ali na cabeça, ó. Bonita a cabeça também, né. E aqui nós vamos ter a nossa fitinha, aquela fitinha surrada, né, normalzinha, né, que tem ruído de fundo, que tem perda, né. Mas a gente vai, dá pra avaliar bem como é que fica uma gravação no equipamento desse, com uma fitinha dessa, né. Tá bom? Então vamos preparar ele aqui, ó. REC, ele já acende, play, REC e pause. Tá, tá zeradinho. Aqui ele tá indicando a busca, né, que vai tocar de onde vir. A gente já vai colocar ele aqui, no tape monitor, tá. Então ele já vai começar tocando o que ele tá gravando. Tá legal? Vamos ver como é que fica. Vou soltar a gravação aqui. Já tá gravando, tá. Só não soltei a música ainda. Vou soltar agora. Aí a gente vê aqui, ele tá em tape 2, tá. Então já tá aí. Você tá ouvindo o que agora? Ele tá gravando. Aumentei o volume aqui. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Aqui nesse ponto dá para perceber que é uma perda natural Uma fita desgastada, uma fita convencional Mas ainda assim uma gravação fica bem pressa Então bacaninha esse modelo aqui Aparelho super sofisticado Para quem quer ter um equipamento diferenciado Que gosta de equipamentos de luxo mesmo Esse eu recomendo CTA 7D Super show de bola Total mesmo Esse gabinete aí, pintura original Super bonito Pouquíssimos detalhes Coisa de nada Um aparelho super show Com isso eu vou encerrar aqui Mas não sem antes mostrar o avanço e retrocesso Que é básico Eu vou dar pausa aqui Vou diminuir aqui o volume Vou dar o stop Estopou Vou deixar no tape agora E a gente vai ver ele Então retroceder aqui Dá para ver Normal E vamos avançar também Normal demais Super show de bola Aparelho é muito legal Gente Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dá aquele joinha aí para a gente Você contribui com o canal Você pode se inscrever Compartilhar E curtir com a gente Esses equipamentos Que a gente traz aí Toda semana E claro Deixa seu comentário aí também Fala o que você achou Se você gostou Não gostou E a gente responde Todo mundo aí Com o tempo Aos pouquinhos A gente responde todo mundo Espero que você tenha Realmente Gostado disso aqui Grande abraço a todos Até o próximo vídeo Se Deus quiser Até lá